Fala pessoal, beleza? Galera, ah que raiva, que raiva, que raiva, que raiva, deveria ter escutado vocês, meus seguidores, só os que desejam bem, obviamente, os outros 90% que se lasca, não, brincadeira. Galera, é o seguinte, tem fracas coisas, porque tem muita gente que não entende, aí acha que é arrogante, que é não sei o que, mas enfim, galera, é o seguinte, antes de falar sobre o conteúdo do vídeo, deixa eu explicar para vocês, meu nome é Getúlio, sou proprietário da EGTEC Informática, esse canal aqui que está assistindo aqui agora, nós somos especialistas em reparo de equipamentos eletrônicos, placa-mãe, placa de vídeo, servidores, notebooks, videogame, nós somos especialistas em reparo de equipamentos eletrônicos, especializados nisso, se você tem algum equipamento que precisa de algum reparo, acesse o site, é o primeiro link na descrição desse vídeo aqui, lá, você encontra informações para poder enviar o seu equipamento, tá, nós somos especialistas nisso, especialistas nisso, tá, e no site também tem informação como filha de espera, né, quanto tempo, mais ou menos, demoraria para consertar, tá, o 0800 nosso, o nosso WhatsApp, certo, entre em contato lá, porque é muito importante para a gente, tá, escolha uma unidade que seja mais próxima de você, e lembrando que as unidades de Goiânia estão em promoção, se você quer saber como é que funciona a promoção, até porque eu também não estou sabendo, é, entre em contato com a atendente lá que ela vai te explicar, beleza, é, também, confere sua inscrição no canal, se você já é inscrito, porque o YouTube, ele está dando uma limada geral aí, dos inscritos do canal, é, e se você não é inscrito, considera se inscrever, tem vídeo todos os dias, tá, eu estou tentando lançar dois vídeos por dia, estou mantendo isso aí há um mês, praticamente, é, um vídeo meu e um vídeo da, 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 das unidades, enfim, né, das unidades de forma aleatória, tá, do dia a dia, de reparo, vídeos técnicos especificamente, tá, para atender o máximo de público possível, tá, e segue a gente com nossas mídias sociais também, alternativas aí, Instagram, Facebook, porque tem muita coisa, tem muito conteúdo lá postado todos os dias, e por fim, vai ter lançamento de curso de reparo em console, se você tem interesse, né, em aprender e profissionalizar, em ganhar dinheiro com essa área, acessa o segundo link lá, nós não temos ainda valor, nem data de lançamento, mas para você ser informado, quando tivermos isso, ah, você se cadastra lá, tá, as vagas são limitadas, e o valor, apesar de sim, vai ser um valor um pouco mais alto, porque é um conteúdo exclusivo, um conteúdo assim, você não encontra com facilidade, tá, é, nesse primeiro lançamento vai ter um desconto, beleza, é, então se inscreve lá, tá, galera, é o seguinte, Ai, que raiva, bom, pessoal, é, tem um vídeo que eu gravei, é, comprando algumas placas de vídeo, tá, duas placas de vídeo especificamente, para eu testar aqui, né, eu tô, gente, eu bato na tecla, gente, não existe almoço grátis, tá, essas placas que são vendidas no AliExpress, não tô criticando, né, então, claro que isso fica muito ofendido, sabe, quando eu grave aquele vídeo lá, sobre compra de placa no AliExpress, os caras pegam pra, pra, assim, parece que são os vendedores da China lá, os chineses que estão ofendidos, né, parece que é isso, tô, tô, sei lá, tô xingando a família, parece que tô xingando a mãe, né, tô ofendendo, xingando a mãe, ofendendo a mãe, né, parece que é isso, é, mas não, pessoal, eu, mais uma vez, eu quero que se dane, né, o equipamento que compra, o dinheiro é de seis, vocês fazem o que vocês quiserem, certo, só que uma coisa é fato, é, os equipamentos vendidos lá, são equipamentos remanufaturados, né, e quando eu tô, eu, quando eu falo no vídeo sobre, é, assim, eu deixei bem claro no vídeo, né, mas algumas pessoas não entenderam ainda, é, que o que eu quis dizer é, gente, tenta, segura mais um pouco, controla a ansiedade, sabe, mas compra o equipamento, se você não quer ter esse problema de, o equipamento parar a qualquer momento, né, não ter confiança no equipamento, né, segura mais um pouco, controla a ansiedade, vai lá, compra o equipamento aqui no Brasil, né, é, é, infelizmente, nossas, os tributos no Brasil são extremamente caros, o governo só serve pra roubar a gente, né, o governo só serve pra isso, né, porque se não tivesse tanto imposto como tem, com certeza os preços seriam metade do valor, né, ou quase o valor que se encontra no Alete Express de marcas boas, tá, o problema não são as empresas, pessoal, o vilão não é empresa, o vilão chama-se Estado, chama-se governo, entendam isso, tá, eu como libertário, eu tenho que falar isso sempre, tá, o Estado é sempre o vilão, tá, qualquer empresa privada faria um trabalho melhor do que o Estado, tá, qualquer pessoa, sem classificação nenhuma, faria um trabalho melhor do que o Estado, tá, o Estado não serve pra porcaria nenhuma, se não fosse tanto o tributo que o Estado rouba da gente, né, com certeza, é, essas peças seriam mais baratas, tá, então, quando eu falo lá, é, se você, né, tem uma pessoa, pô, trabalhou o dia inteiro, né, quer chegar em casa, relaxar, ficar tranquilo, confiar que o seu equipamento vai funcionar, não compra no Alete Express, tá, não compra, tá, aí eu sou esse perfil, tá, eu não quero chegar, putz, eu preciso fazer um negócio muito importante aqui, o negócio vai, só que o negócio vai dar defeito, né, a chance de defeito é muito grande, dá tela azul, dá algum problema, tá, então, se você aguenta isso, né, não tem problema, não passa raiva, né, beleza, compra no Alete Express, não tem problema nenhum, mais uma vez, dinheiro é de vocês, vocês falam o que vocês quiserem, tá rasgado, não é problema de vocês não, tá, jamais eu entraria nesse mérito, tá, mas é bom deixar isso bem, é, claro pra vocês aí, que querem, é, fazer a compra de um equipamento mais barato, mas, eu aconselho, né, que vocês tenham um pouco mais de calma, e comprem equipamento no Brasil, com garantia e tudo mais, é, esse equipamento, pessoal, é, todo vendedor, ele fala mil maravilhas, né, deixa informações ocultas, né, deixa informações, é, sei lá, né, que o comprador acaba na ânsia, né, igual eu, né, acabei, é, não vendo alguns detalhes, e esses equipamentos, normalmente, são equipamentos que já foram muito utilizados, e tudo na vida é tempo, tudo, tudo, a vida se resume, se resume em tempo, tá, em tempo, basicamente isso, tá, porque é a única coisa que a gente não pode controlar, o tempo vai passar pra todo mundo, e o equipamento que já foi muito usado, a chance dele dar defeito é muito maior, né, o próprio ser humano, por exemplo, né, é mais, a tendência maior é que uma pessoa mais velha morra do que a pessoa mais nova, só, porque os órgãos já estão bem usados, né, já viveu muito tempo, tá, então a tendência é essa, é o que acontece, um chip não é diferente, quanto mais ele é usado, quanto mais horas ele foi usado, seja pra mineração, pra jogo, seja o que for, menor é o tempo de vida restante dele, né, você pega HD, tudo, tudo é assim, tudo é o tempo de vida, né, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, servidores, grandes servidores, né, grandes não, médios e grandes servidores, eles trocam o seu, storage, né, o, storage, é isso mesmo, né, o seu armazenamento, é, com uma média de tempo ali, antes do negócio a defeito, antes do armazenamento a defeito, SSD, HD, enfim, RAID, o que tivermos usando lá, eles trocam isso aí, por quê? Porque eles não querem que o equipamento pare de funcionar, então eles baseiam-se no tempo que o fabricante, tipo, ó, esse equipamento aqui vai funcionar 10 mil horas, né, projetor, projetor, a luz do projetor, né, baseado em horas, ó, a duração é 100 mil horas, por exemplo, tudo é assim, tudo é tempo, baseia-se em tempo, tá, pega até carro, quilometragem, quanto mais rodado, não é sempre, né, tem muito carro, pouco rodado, mas bem destruído, né, mas, teoricamente, é um carro que foi funcionado, né, ficou funcionando mais tempo, tá, e isso, consequentemente, faz com que ele dê problema antes de um equipamento novo, de um carro novo, aliás, tá, então, esses chips que são colocados nessas plaques, pessoal, são muito destruídos, tá, teve muita gente que falou assim, Getúlio, mas aí, se eu comprar usado aqui no LX, Mercado Livre, a gente também não sabe, pessoal, eu tô falando de novo, pra novo, tá, novo, porque esses equipamentos refurbished, né, esses equipamentos usados que compram no Express, eles são vendidos como novos, tá, não sei se você sabe, eles são vendidos como novos, como novos, eles até falam, o vendedor pode até falar, ah, não, foi pouco usado e tal, não sei o quê, mas isso aqui é vendido como novo, tá, não é como usado, porque toda a placa, todo o circuito, normalmente é novo, que é usado, normalmente é o chip, porque é a coisa mais complexa que tem ali, né, e mais difícil de encontrar, certo, então, pessoal, quando eu falo, é novo pra novo, certo, e eu, de verdade, eu, assim, se o conselho fosse bom, né, não se dava, né, vendia, mas eu aguentaria esperar mais um pouquinho, né, juntaria um pouco mais de dinheiro pra comprar, aqui pra mim tá aqui, tá, não é por questão da GTEC, de, ah, não, você tá perdendo dinheiro, dinheiro, ah, porque não sei o quê, não sei o quê, tem gente, fala assim, teve muito comentário falando, ah, e porque, é, como é que é, ah, a placa lá custa 400 reais, aqui no Brasil é 4 vezes mais, prefiro que quando a minha der defeito, eu vou lá e compro outra, pessoal, o foco não é esse, tem gente que não entendeu, o foco não é esse, beleza, pode comprar 4 placas, né, ah, não, deu defeito, 4 placas não compensa uma que você compra aqui, beleza, mas e o tempo que você gastou pra tentar resolver o problema daquela placa, o tempo que você gastou pedindo uma nova placa, o dinheiro que você pode ter o prejuízo do estado de roubar lá na alfândega, né, de ser tarifado, certo? Então, assim, o que eu tô dizendo é isso, pessoal, é muito simples entender, mas algumas pessoas não entendem, né, porque é simples entender, né, ah, não, eu compro 4 usados, beleza, mas aí você vai comprar, vai esperar uma semana pra chegar, se for no São Paulo é rápido, né, é rápido, relativamente rápido, uma semana, vai, né, no normal, acho que 15 dias é o tempo normal hoje em dia, né, pra importar, torcer pra não ser tarifado, torcer pra não ser tarifado na alfândega, né, então, assim, porque se for tarifado aí já, esses 4 que você compra mais aí, né, já diminui pra 2 placas, 3 placas no máximo, tá, e quando vai chegar, você vai usar, depende, pela azul de novo, né, ah, não, deu defeito de novo, entende, tipo assim, o que eu tô dizendo é justamente que você acaba perdendo muito tempo e qualidade de vida, né, porque, querendo ou não, você compra uma placa muitas das vezes pra jogar, pra ter uma qualidade de vida, pra divertir, né, pra sair da realidade, né, passando raiva com a placa, entendem, sabe, é fácil entender, né, mas, enfim. Galera, o que aconteceu? Eu comprei a RTX 2080, tá, e eu já fui enganado pelo vendedor, mas não foi falta de aviso, foi falta de aviso, assim, mas não foi falta de aviso, tá, ó, compartilhar a tela com vocês, seguinte, essa placa aqui foi a que eu comprei, a minha intenção de comprar essa placa, eu ia até comprar outra, tá, uma RX 5700 XT, porque, mas eu comprei essa RTX 2080, por quê? Porque eu tenho uma GPU de uma 2080 aqui, essa GPU, pessoal, eu não sei se tá boa, tá, eu, o defeito dessa, da placa que tava essa GPU aqui, era um defeito na PCB mesmo, tá, na própria placa, então, tem chance do defeito na placa ter causado uma queima na GPU, ou até a GPU estar com defeito e ter causado um retorno a defeito na placa? Sim, pode acontecer, acontecer, só que não tem como testar, eu até tive outro, eu até tirei, coloquei chip em outra placa, uma outra RTX super, mas é diferente do chip, tá, não é igual, então não funcionou, então, não sei, pode ser que o chip não funcionou, porque realmente é diferente, né, ou pode ser que o chip não funcionou, porque o chip tá perfeito. Mas aí eu fui lá e falei, ah, vou comprar, já que eu vou comprar essa porcaria da China aqui mesmo, deixa eu comprar uma RTX 2080, cujo eu tenho um chip já. E eu fui, no vídeo, eu não mostrei comprando, mas assim que eu finalizei a filmagem, eu fui lá e comprei. E lancei o vídeo. E quando eu lancei o vídeo, vários comentários, Getúlio, esse chip aí é mobile, Getúlio, esse chip aí é de notebook, Getúlio, não sei o quê. Eu não, não bate nada, não, não, não fui, eu não seria enganado assim. Eu, Getúlio, o cara que tô sempre certo, o cara que sempre acerta as coisas, é o dom da razão, eu errado? Não, não fui enganado, não, não. É, eu fui. Eu fui irônico, tá, falar que eu tô sempre certo, tá, eu admito meus erros várias vezes aqui, inclusive, né, antes que os imbecis aí diam que não. Pessoal, mas olha só, é, de fato, tá, é, tem informação aqui, só que é uma informação meio confusa, tá, o que que tem no anúncio, ó, na tela dá pra ver com vocês, ó. Na primeira página, né, fala que, na primeira foto, aliás, fala que é um refurbished, né, graphic card, tá, ou seja, é um chip retrabalhado, tá, é um chip que talvez já foi usado, né, por mineração, por exemplo, ou talvez é um chip que, ah, ele foi vendido, né, comercializado e o equipamento deu algum problema, algum outro defeito e o chip tava bom, aí eles reaproveitaram ele, tá, refurbished quer dizer isso, tá, isso era bem comum em equipamentos da HP, pra quem é das antigas aí vai lembrar. Às vezes a HP tinha muito equipamento, assim, muito, DV2000, DV6000, tinha muito equipamento refurbished, né, que eles vendiam, aí na etiqueta embaixo tava lá, refurbished, né, e só que, na época, geralmente eram equipamentos importados, né, isso foi muito tempo já, no Brasil não tinha tanto acesso a isso aí. Era um equipamento que, o quê? Lá nos Estados Unidos, a lei do consumo, o código, entre aspas, o código de defesa do consumidor não é tão chato, né, e inútil como aqui no Brasil, tá, só que lá também a cultura dos consumidores é diferente, tá, a cultura não é essa cultura como tem aqui, de enganar, sabe, de tapear, sabe, de querer enganar o empresário, tá, que infelizmente é muito assim, tem muito assim, né, eu vejo já sofrido isso aí algumas vezes, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, é o cara mandar uma placa, a gente conserta, depois manda outra, igual, idêntica, né, e falando que deu defeito pra gente tentar consertar e ganhar em cima da gente, tá, isso aí é o normal, tá, consumidor ali, tem muito consumidor sacana que faz isso aí, certo? Então, pessoal, lá é muito diferente, esses refurbished, esses notebooks, eram o quê? Equipamento que, sei lá, chegou na casa, o cara comprou, o americano foi lá, comprou, o brasileiro, sei lá, comprou, chegou em casa, ah, não entrou no sistema operacional, né, não entrou no sistema, seja um defeito no sistema, o cara ia lá e trocava, ele chegava na loja, né, ah, não, não entrou no sistema, não, beleza, deixa aqui, pega outro lá e vai embora, pronto, acabou, né, então, eram, não eram coisas remanufaturadas, na sua maioria das vezes, tá, não eram coisas remanufaturadas, não eram coisas refeitas, né, retrabalhadas, tá, eram coisas defeitos bestas, tá, que eram usados. O refurbished hoje, não, é equipamento muito usado, muito detonado, que é reaproveitado, tá, hoje refurbished quer dizer isso, tá, ainda mais de placa de vídeo, tá, então, beleza, e aqui, olha só, no anúncio, né, informações gerais aqui, né, de recomendação, né, é custo efetivo, na verdade, é o custo-benefício das placas gráficas, né, de recomendação, tá, e tem aqui, a MDRX 580, RX 6600M, tá, M de mobile, tá, isso aqui eu sei que era mobile, né, RTX 1060 Super, RX 5500 XT, tá, então, no anúncio já aparece isso aqui, e logo abaixo do anúncio, né, tem, primeira observação, sobre o produto, essa é a placa gráfica de laptop que precisa de um driver especial, depois você comprar, receber do bem, contate-nos, por favor, o nosso técnico ajuda a instalar o motorista e a resolver o problema. Pessoal, eu não li isso aqui, mas assim, de verdade, tá, não vou culpar o vendedor não, porque foi na vaiada minha, certo, eu não li isso aqui, mas essa informação logo abaixo de um card dessa aqui, tá, eu considero confuso, tá, não vou, não vou dizer que a culpa é dele, tá, mas eu considero confuso, certo, porque aqui tem, inclusive, uma que é o modelo M, né, que é de mobile, tá, então, essa placa aqui, pra mim, vai ser inútil, tá, primeiro, porque o desempenho dela é horrível, né, que eu sei que é muito ruim de mobile, a 2080 mobile, tá, e segundo, que esse chip aqui eu não vou poder usar com essa placa, então, porque o modelo é diferente, tá, o GPU de notebook é diferente de uma placa de vídeo, vai ser completamente inútil. O problema é, eu já comprei, né, e eu fui me atentar a isso aqui, dois dias depois, né, e já tinha sido despachado de lá, tá, então, certamente, eu vou recusar esse produto aqui, e vou usar o dinheiro pra comprar uma GPU, tá, talvez a GPU da 10, da 20, a RTX 2080 Super, tá, que é a MSI, que tá aqui atrás, certo, porque aí eu posso consertá-la, certo, porque acaba sendo melhor pra mim. O detalhe, que aqui, ó, ainda na tela aqui, ó, o GPU Z parâmetro, tá, eu não analisei isso aqui, tá, eu não olhei pra ver se era um chip gráfico, por quê? Porque eu confiei de verdade que era uma GPU, uma placa de vídeo de uma RTX 2080, né, eu confiei nisso aí, porque eu não vi nenhuma informação, né, a não ser esse texto aqui, né, gigante, tudo bem, mas eu falei, ah, não vai ser gráfico, não vai ser de mobile, não, né, de notebook, não, tá, mas enfim, aqui tá as informações dela, tá, e eu, obviamente, não, eu não decoro, tá, não tem de core qual que é o que, o que é o que, eu não decoro nada disso aí, certo, então, é, infelizmente, né, mesmo com as informações aqui, eu comi bola, tá, e é engraçado, né, porque, ó, se foi isso aqui mesmo, tá, GPU Z, né, se esse que for o parâmetro da placa de vídeo que eu comprei, dessa RTX, é que fala que o vendedor é MSI, né, ou seja, dentro do chip da GPU, né, mostra que esse equipamento, essa placa, né, essa GPU, aliás, ela foi retirada de equipamento da MSI, inclusive é o mesmo MSI que eu uso aqui, o meu laptop é o MSI, tá, então é uma placa de vídeo que veio o MSI, o MSI do defeito, notebook, e eles só tiraram a GPU e refizeram esse chip aqui, fizeram, colocaram o meu PCB, né, que eles fabricam lá, né, e estão revendendo, tá, enfim, pessoal, infelizmente é uma GPU de notebook mesmo, tá, e isso aqui certamente eu vou devolver, porque não tem sentido nenhum, porque eu não vou poder reaproveitar isso aqui, tá, e o desempenho aqui é muito ruim, não vale a pena, tá, então só pra corrigir esse erro, né, esse vacilo meu, tá, e fiquem atentos, pra não acontecerem isso aí, né, de ir lá e comprar um negócio, né, não sei lá, e ainda assim ser errado, né, ser o chip correto, beleza? Então é isso, valeu, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí